Acabamos de sancionar a lei que cria o Instituto Hospital de Base, um passo importante para a melhoria da saúde pública no Distrito Federal. Com essa lei, o Hospital de Base poderá comprar medicamentos com mais rapidez, consertar equipamentos, contratar mão de obra, fechar as escalas de serviço, reabrir leitos fechados e, com isso, melhorar o atendimento à população no hospital 100% público, 100% sistema único de saúde e com todas as especialidades que hoje existem no Hospital de Base. Quero agradecer a todos que apoiaram esse projeto. Sem dúvida, um passo importante na melhoria da saúde pública no Distrito Federal.